E aí, cara, eu falei assim, gente, isso não se faz não, cara, eu tô passando mal, como que faz uma grudez, pelo amor de Deus. O coração é o avalecido. Ai, meu Deus! Ai, não, você tem que agarrar os carotos, volta aqui agora. O que que o túnel tá aprontando? Mas, caralho, bom, né, mano, que tá bom os dois. Já volta com o tal jogo, faz com o varal. Ah, lá, ela vai te arrumar, vai te dar um gatinho. Fim do feito. Fim do fino, amor. Fim do feito. A cara dele. Tira essas almofadas. Ai, eu acredito que tu é fake. Troca? Caralho! Troca permanente? Fudeu. Troca permanente? Caralho! Meu Deus, eu passei a temporada inteira pedindo pra trocar, agora de mim falar, é, você quer trocar agora? Então fica permanente lá. Aí eu falei, meu Deus, não foi isso que eu pedi, não foi isso que eu pedi, não quero ir. Não, aqui na época. Porra, cara! Que loucura, meu Deus! A Dani vai viver a grafite. Mas eu acho que é pra ter mais uma causa, viu? Caraca, cara. Meu coração tava disparado. O meu também. Eu meio que gelei ali. Sei lá, se eu for pra lá, ou se a Lari for pra lá, a gente tá bem junto aqui. Isso também dá muito o meu jogo, né? Tomara que não seja eu, nem o Paulinho. Não. Tomara que não seja eu. Meu Deus! Não pode ser eu. Pelo amor de Deus, não pode, não pode, não pode. Meu Deus, eu tô passando mal. O quê? Vocês devem estar de sacanagem. Caralho! Cala queima! Por essa eu não esperava não, hein? Essa troca assim não vai funcionar. Amiga, não vai funcionar. Tá aí, não! Sabia! Eu sabia! Não é possível que eu vou ter que voltar pra aquele inferno daquela casa. Chega lá, Paulinho. Vai! Mais uma, mais uma! Caralho, não! Para, 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 para! Não, 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 não. Já não fez de nós! Já não fez de nós! Túnil, você sempre acerta no momento certo. Seria ótimo que você colocasse a Dani lá pra outra casa. Naquele momento ali eu fiquei um pouco inseguro de ser eu. Arturo! Arturo! Cadê? Acho que agora é um homem. 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 Tomara que não seja eu. Agora vai complicar pra eu tentar explicar minha situação pra B. Eu achei que ia me livrar de um problema e eu me livrei de dois. Eu fui muito querido comigo. Acho que os outros vão entrar em casa! Cala a boca! Não vai! Não vai ser! O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? Tô falando, porra! Vocês estão no reality do bicarão! Nossa, não quero nem ver essa menina perto de mim. Misericórdia. Eu achei a menina quando veio aqui com a Vicky na troca de casa. Eu fiquei assim, não gostei de algumas atitudes. E eu acho que a gente possa bater de frente. Vocês querem ver pegar fogo, né? Isso aqui! Eu não quero ninguém tratando a Taina mal, eu tô falando sério. Ela pode ser o que for, mas ninguém parece ser tratado mal. Tá preparada? Nossa, ó, tô muito bem. Acabei de agradecer que a Taina foi embora. E o túnel me manda ela de volta. Não é possível. Deixa eu cagar o pé. Aqui? Daniela! Deixa eu falar. Eu vou fazer a vida dela aqui no inferno, se ela for começar com graça. Eu também. Acabou a dor! Isso aqui vai virar um inferno! Acabou a dor! Isso aqui vai virar um inferno!